Bom dia, meu nome é Isabela e o meu trabalho vai falar sobre a relação entre o conceito de beleza na construção da autoestima e desenvolvimento do transtorno de desmórfico corporal. Esse é um artigo escrito por Carolina Rodrigues Padilha e Renata Tarecida Benassi. Eles fizeram esse artigo através de outros artigos e a leitura de alguns livros também. Então, no artigo é colocado várias frases de alguns autores e também frases dos livros para poder compor esse artigo. Então, na apresentação do trabalho a gente vai ver a relação entre o conceito da beleza e autoestima na atualidade e ver a influência do padrão estético na saúde física e psicológica também dos indivíduos. E aí a gente vai debater também um pouco como que é construída a autoestima e como que ela é influenciada tanto pela família quanto pela sociedade, no caso, o nosso convívio diário que são os amigos. Vou começar falando um pouquinho sobre o que é autoestima. A autoestima é uma autovisão que a gente tem de si, seja ela positiva ou negativa. A gente fala que é uma autoestima elevada e uma baixa autoestima. Ao longo da história, houve muitas mudanças em relação a como o ser humano vê o seu padrão de beleza. Na antiguidade, o padrão de beleza era considerado pela capacidade psíquica e também pelo conhecimento, pela saúde, pela fertilidade. Durante o período do renascimento, que é um pouco diferente de como a gente vê hoje, o corpo era idealizado pelo volume. Então, as mulheres mais gordas, elas eram consideradas mais bonitas. O que é totalmente diferente do padrão de beleza hoje em dia que a gente vê. Que as pessoas estão recorrendo muito a cirurgias estéticas para voltar para o emagrecimento. Questão da imposição do padrão de beleza. A obsessão das pessoas hoje em dia de encontrar a perfeição no corpo, de se comparar a outras pessoas e querer que o corpo seja idealizado de uma maneira comum, faz com que o número de pesquisas em cirurgias tenha aumentado muito, não só no Brasil, como no mundo também. A gente compreende que a mídia tem uma forte influência nessa questão de visão de autoestima. A questão de rede social, de televisão. Foi até divulgado recente também a questão da Victoria's Secret, que é o padrão de beleza que muitas pessoas seguem. Sendo que, na verdade, a pessoa responsável por isso é um cara que foi relatado que ele era fissurado por pessoas magras. Então, ele impôs esse padrão de beleza para que rodeasse para o mundo e isso seja visto de uma forma boa. Que é uma pesquisa que fala até no próprio artigo, eu consegui trazer ela em imagem, que são números de bariátricas no Brasil. Bariátrica é a cirurgia que a pessoa faz na redução do estômago para poder consumir menos alimento. Então, de 2011 até 2018, teve um aumento muito significativo. Em verde são as cirurgias que são pagas, em vermelho são as cirurgias por plano, e em amarelo são as cirurgias que são feitas através do plano de saúde, que é o SUS, que em alguns casos, como é muito urgente, o SUS consegue cobrir essa cirurgia. Então, assim, em questão de já é nítido de imagem que o número de cirurgias por vontade própria da pessoa mesmo querer pagar é muito maior do que o que é coberto pelo SUS, o que no caso seria somente o necessário. E agora falando sobre o transtorno de esmórfico corporal. É conhecido também como TDC, é descrito como um transtorno mental, que envolve a preocupação exagerada com anomalias imaginárias na aparência. A pessoa é de uma forma e ela se enxerga de outra completamente diferente. O transtorno é obsessivo-compulsivo e ele pode gerar anorexia, bulimia e vigorexia, que eu vou falar um pouquinho depois. E o TDC ele apresenta características diagnósticas, como, por exemplo, falha na percepção de si, que é quando você é uma pessoa magra, olha no espelho e se enxerga uma pessoa gorda. Ou também o excesso de cuidado. Não consegue sair de casa sem maquiagem, fica procurando espelho para se ver o tempo todo, procura o tempo todo procedimentos estéticos para fazer modificação tanto no corpo quanto no rosto também. Bixectomia, preenchimento labial, botox, todas essas coisas em excesso é considerada uma das características do TDC. Até coloquei aqui uma imagem. Uma pessoa, ela é assim, ela tem o corpo magro, mas por conta de padrão estético, mídias sociais e bullying, ela começa a se enxergar de uma forma completamente diferente. O TDC, ele também apresenta a associação com a vivorexia, que é o excesso de exercício físico e provoca algumas manifestações físicas. A gente até falou isso na apresentação passada, que também pode ser considerado como overtraining, que é quando a pessoa treina mais do que o corpo aguenta e depois o próprio corpo manda recado para o indivíduo, que ele não aguenta mais aquela pressão toda. Em alguns casos, a pessoa fica até de cama por muito tempo. O TDC, ele não tem maneira de ser prevenido. Não tem como você evitar ele. Mas o que é sempre recomendado é que a partir do momento que você começa a ter certas compulsões alimentares ou até de visão, você procura um responsável, um psicólogo, para poder conversar com ele a respeito disso. Só lembrando que a primeira barreira desse processo é a educação, especialmente a educação física. É ali que se muito trabalho pode ser desenvolvido e ajudar meninos e meninas a não entrar nesse quadro de grávida. Um aspecto clínico que pode ser levado é que muitos pacientes têm dificuldade em expor isso para as pessoas e até mesmo para os profissionais. Eles sempre tentam recorrer às cirurgias. Eles acham que isso é uma coisa deles e que eles querem mudar e eles têm dificuldade em expor isso para os profissionais. Então, muitas das vezes, não é diagnosticado por conta da própria pessoa que tem esse receio de expor suas opiniões. O TDC pode ser caracterizado por dois fatores. O fator ambiental, que é voltado para a família, que é cobrança excessiva desde quando a pessoa é pequena. E não só a questão de aparência também, mas a cobrança excessiva em questão escolar, em questão ambiental, também pode afetar a pessoa a levar o TDC, porque ela começa a gerar uma cobrança exagerada de si em todos os aspectos, o que vai contribuindo depois para que ela não consiga se aceitar da maneira que ela é. E os fatores culturais, que é em relação à sociedade, que é como a Lídia e as outras pessoas impõem o padrão de beleza. Você tem que seguir, tem que ter a barriga enchapada, tem que ter a coxa definida, tem que ter um grupo grande e isso vai gerando uma certa compulsão na pessoa, que ela nunca se sente confortável com aquilo que ela tem. E agora já sinalizando um pouco, a relação entre o TDC, os padrões de beleza e autoestima. Não é somente a autoestima no desenvolvimento dos sintomas do TDC, mas também os padrões formalizados pela cultura e pela sociedade, que foi o que eu disse antes, até o exemplo da Vitória Ciclis, que ele queria expor que aquele padrão que ele achava certo para ele fosse para todas as pessoas também. E principalmente hoje em dia, em academias, a gente vê muito essa certa comparação, a gente já vê até alguns relatos em redes sociais de pessoas que não se sentem confortáveis em ir para a academia, porque se compara com o corpo de outras pessoas. E até relatam que às vezes os próprios educadores físicos não dão atenção para essas pessoas, ficam mais com a parte das mulheres ou dos homens que já têm um físico adequado, e a pessoa se sente deslocada. Então, ela acaba que não tem vontade de frequentar esses lugares por conta dessas diferenciações. E existem quatro importantes termos que são utilizados para a construção de uma boa autoestima, que é autoconceito, autoimagem, auto eficácia e autoreforço. Eu vou mostrar no próximo. Então, ele segue toda uma sequência, que são os pilares da autoestima. O autoconceito, que é o que você pensa sobre você. Por exemplo, eu sou uma boa pessoa. Autoimagem, é como você se vê. Qual a sua opinião sobre a sua aparência física? Bom, eu tenho, a pessoa pensa, eu tenho um físico adequado. Auto eficácia, o quanto você acredita e confia na sua capacidade de resolver problemas. Por exemplo, eu tenho um trabalho para apresentar amanhã e eu estou muito nervosa, mas eu acredito que eu vou conseguir apresentar. E o autoreforço é quando você reconhece as suas capacidades quando atinge o seu objetivo. Então, às vezes eu vou lá, vou apresentar o trabalho e falar mas eu consegui apresentar porque o trabalho era fácil. Não, eu consegui apresentar porque eu estudei e eu consegui apresentar por mérito meu. Então, dessa forma, é muito importante a gente sempre relatar a gente, principalmente como profissional da educação física, saber diferenciar o estético de saúde. A gente não está nessa profissão somente para construir um padrão de beleza para as pessoas, para que ela seja magra, para que ela tenha um corpo definido. E sim pela saúde também, porque o exercício físico, o principal foco dele é obter uma boa saúde. Tanto que durante a pandemia foi um assunto que cresceu bastante justamente por conta desse padrão que a gente consegue manter. E pensar também o risco que a gente pode colocar para outras pessoas, como para quem for seguir a parte de personal, principalmente nas mídias sociais. A gente coloca sempre fotos no feed. Você nunca vê uma foto de uma pessoa que está tentando manter só o corpo por saúde. A gente sempre vê os profissionais postando o corpo trincado, o corpo chapado, o corpo definido. E eles nunca colocam em foco o que era necessário para aquele corpo. Não que foi por saúde, mas às vezes por físico. Essas competições que as pessoas fazem de fisicocunistas também têm muito essa influência. Eu finalizei com essa frase, que eu acho que é conhecimento de muita gente, principalmente para quem já se identificou com esses casos, que é o seu corpo é a sua casa, para um amor e respeito. O exercício agora, gente, a Isabela fez a exposição dela. Então, aparentemente, ficou claro a pergunta para mim, mas para saber se realmente ficou claro ou não, ela vai tentar fazer uma pergunta. Não pode ser uma pergunta muito fácil, porque, obviamente, o mundo vai responder. Nenhuma pergunta é excessivamente difícil, porque só ela, eu e o artigo, a maior parte das pessoas aqui está tendo contato com esse tema pela primeira vez, ou pelo menos está olhando o trabalho científico nesses termos, diferentemente da internet, pela primeira vez. Então, agora é a hora, e é isso que eu estou avaliando, é a capacidade das pessoas aqui de elaborarem uma questão que seja bem representativa da apresentação e que permita que as pessoas, enfim, checar se teve entendimento ou não. Então, enquanto ela vai pensando aqui, só vou complementar uma informação que ela comentou, da OCDC, que é a seguinte, nós temos sigorexia, bulimia e anorexia. Mas tem uma outra que começa a emergir, talvez em menor proporção, que se chama ortorexia. Alguém sabe o que é ortorexia? Ortorexia são aquelas pessoas que começam a fazer contagem calórica de todo tipo de alimento. Então, ela não consegue comer absolutamente nada se ela não olhar, permita-tô, Rafa, se ela não vir aqui e pegar o roteiro, esse eu não consigo enxergar, mas aqui tem um quadro com vários itens. E aí a pessoa começa, ela tem uma calculadora em que ela começa a fazer contagem para saber se ela pode ou não ingerir aquele alimento. Vamos imaginar a garrafa dessa tem meio litro. Aí, no cálculo, ela só pode consumir 150 ml. Então, ela começa, a vida dela gira em torno dessa estatística, dessa matemática. e isso pode se tornar um problema, um distúrbio psicológico grave. Porque aí tudo na vida dela gira em torno dessa questão. Então, ortorexia, né? É uma palavra. Quanto é isso? Gabela, pergunta? Alguém, inicialmente, alguém tem alguma dúvida? Eu posso fazer a aula em primeiro? Tá. Depois a galera faz o que eu digo também isso pra você. Dentre os dois fatores, o ambiental e o cultural, que são os que influenciam na autoestima da pessoa. Quais deles vocês acham que, atualmente, tem sido mais grave entre as pessoas? Mais rígido, o que cobra mais? O familiar ou da sociedade? A sociedade como cultural. Culturalmente. Porque a gente já vem de uma sociedade que já vem implantada. O pessoal entende que, desde pequeno, temos um padrão a seguir. Principalmente, as mulheres. Tem o corpo perfeito da barra. Ela é um exemplo de que, já é introduzido na nossa infância, o padrão de beleza ser seguido. E assim, em conjunto com a família. Eu acho que, como a sociedade faz parte da sociedade, eu falo que... É a sociedade. Eu digo em questão de amigos, de convivência diária fora de casa. Escolar, faculdade, festas que você frequenta. Ah, tá. Não. Aí, nesse caso, eu acho que é uma sociedade mesmo, porque... A gente... Pelo menos, eu falo tudo bem. Eu tenho uma tendência de perceber muitas opiniões das pessoas. Então, se eu, por exemplo, vou numa festa, e eu percebo que tem alguém olhando pra gente café, eu percebo que estão comentando sobre o meu corpo, sobre o meu corpo, sobre o meu rosto, sobre o meu cabelo, isso vai influenciar na minha autoestima. Se eu tô na faculdade, eu percebo que tem alguém olhando estranho, entendeu? Então, como é uma... Passa a maior parte do tempo fora de casa, né? E ainda tem questões de problemas familiares também, porque, por exemplo, existem pessoas que não passam tanto tempo com a família. Existem pessoas que não ligam tanto com a opinião da família, mas que ao redor dos amigos, as pessoas que estão mais próximas, as opiniões são mais relevantes, né? E aí acaba que... A opinião de amigos, ou a opinião de toda a canepia, por exemplo, ou de alguém que ele quer ser, sabe? Que tem como exemplo, acaba influenciando mais do que dentro da própria casa. Então, agora, gente, perguntas de vocês para a Isabela. Obviamente, ela não tem a obrigação de responder, ela vai fazer o que ela puder, se for necessário, o erro para me dar, e dependendo da pergunta, vai ficar para uma próxima ocasião. Eu só quero chamar a atenção por causa do tempo, porque nós temos várias apresentações, então, poucas perguntas, mas importantes. Vamos lá? Quem gostaria? É porque você falou da ETC, né? E aí falou, mostrou uma imagenzinha da pessoa que se olha no espelho e vê de outra forma. Ela se vê fisicamente de outra forma, ou é, tipo assim, eu estou gorda, ela se vê gorda, por exemplo, ou é eu não estou magra, ou assim, é psicológico, é psicológico, ela não se vê em proporção maior, mas pela cabeça dela, isso, não, pela cabeça ela começa a achar que o corpo dela não é o adequado, então ela se vê magra, mas ela sempre acha que aquilo não está adequado, não ocorre da pessoa ter essa distorção de imagem, pelo que eu pesquisei durante o trabalho, foi justamente isso. Só para que eu gostaria de tentar ajudar, existe sim um estudo da visão. Como é que isso acontece? A gente fala da visão, a gente pensa que é um olho, mas a visão do fundo, o fundo, ela se forma no cérebro. Então a pessoa, ela olha as coisas, e ela não vê as coisas na proporção que elas são realmente. Então há uma diferença entre aquilo que é real, e aquilo que a pessoa, digamos assim, percebe internamente, então começa a ter uma distorção. todo mundo tem um pouco dessa distorção, mas na maior parte dos casos, a gente consegue lidar, temos contabilidade com isso. Mas tem alguns casos, de algumas pessoas, em que essa distorção, ela aumenta em uma proporção muito grande. Então ela não vê só, ela, desproporção, ela vê inclusive o namorado, a namorada, outras pessoas, ela tem um distúrbio, não é nem do problema da cuidade, da capacidade da visão, mas é como as coisas se constroem internamente. É como essas pessoas que acreditam, sei lá, no comunismo, ou que acreditam, sei lá, nessas teorias conspiratórias, ela pega uma coisa que até pode ter algum elemento, mas ela amplia isso com uma proporção que é fora do razoável. É exagerável. As pessoas acreditam em vida fora da terra ou em coisas dos fantasmas, sei lá, das almas penadas. Então, até tem alguma coisa que poderia sugerir nesse sentido, mas a pessoa exagera excessivamente um elemento que não é tanto assim. É a distorção de imagem, é uma coisa e a pessoa enxerga completamente diferente. A gente, por exemplo, a Isabela situa ali o caso do fisiculturismo, que a pessoa, é doente por aquele tipo, por esse tipo de esporte. Eu acho que não, sabe? Eu acho que é um, é um esporte, assim, por exemplo, tem o futebol, tem o fisiculturismo, tem o atletismo, só que o pessoal enxerga o fisiculturismo como um, acha que a pessoa está doente, sabe? Só que não, é um esporte, para mim é um esporte. e é um gosto, cada um tem um gosto por um esporte. E por isso que o fisiculturismo não consegue crescer no Brasil por causa desse, dessa, como se diz assim, dessa falta de visão, assim, falta de visão não, desse preconceito, sabe? preconceito com o corpo do próximo. É, mas aqui eu estou falando de duas coisas, né? Aqui o que ela está apresentando é um problema de estúdio que é, quase que se enquadra com uma doença, né? Não chega a ser uma doença, é um estúdio, mas, no último, no último caso, poderia levar a um problema da pessoa cometer suicídio, da pessoa fazer, se submeter, não sei se vocês lembram de um personagem que já faleceu, que era o Michael Jackson, ele tinha um problema de estúdio, de autoimagem, muito grave a ponto de se submeter, eu não sei da quantas cirurgias plásticas para modificar o rosto e outras partes. Então, tem pessoas que chegam, assim, digamos assim, é uma pessoa bonita, só que ela submete as cirurgias em busca da chamada perfeição da beleza e aí, ao invés dela ficar mais bonita, ela vai ficando até feia, porque as modificações são tão drásticas que a pessoa, e na cabeça dela está tudo certo e não é bem assim, né? Só para finalizar por causa do tempo, para quem se interessa nesse tema, e esse é um tema que eu já tive alguns orientantes muito interessantes que desenvolveram, fica a lacuna de uma pesquisa para a PCC, ou até antes para a PCC como Iniciação Científica, que é saber se as pessoas que aparentemente têm um corpo legal, se elas estão satisfeitas com aquilo que elas aparecem. Talvez a gente está falando de distúrbio corporal, mas é possível que mesmo as pessoas que vocês consideram pessoas esteticamente muito bonitas, corpo sarado, mulher, etc., talvez elas também tenham problemas de distúrbio de imagem, mas para isso tem que fazer uma pesquisa, tá bom? Bom, vou agradecer a Isabela, mais uma salva de palmas e a gente retoma esse tema em outras situações ou em outras situações.